Uma parada que esse pai ia ter muita dificuldade, cara, eu acho que é cuidar dos animais. É difícil? Cuidar sedão? É, 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 é meio complicado, assim, porque é bichinho, né? Então você tem que ter toda a delicadeza. Se você tá nervoso, você passa pro bicho, que o bicho entende energia. Sente. O bicho sente quando você tá agitado. Às vezes eu descia pra fazer o lá e o lá e eu tava bumba lá, bumba cá. Por quê? Eu tava agitada, então... Porque você ficava uma semana cuidando do mesmo bicho. Então o bicho meio que se acostuma com você. Sim. Então ele entende que você tá bem, que você não tá bem. Às vezes eu ficava lá no Lion, desabafava com ele, desabafava com outros bichinhos. Que era o Lion? O Lion é o cavalo. Que da hora. Ô, mas isso deve ser... Deve ser uma terapia também. Do Big Brother, que tipo, ali, é uma terapia, um animalzinho, você se distrai. Pô, troca um carinho ali da hora. Você iria pro BBB? Não. Por quê? Porque não tem nada pra fazer. Eu ia me estressar o tempo todo. Mas aí vai, você vai mais um milhãozinho no seu bolso? Lá é dois. Mais dois milhãozinhos no seu bolso? Lá é dois ou é um? É dois, não é dois? É dois, pô. Acho que o Juliette ganhou dois, filho. Não, é um milhão e meio. Ah lá, já começou a pensar. Um e meio, um e meio. É? É um e meio. Não, tô tentando... É um e meio. É dois, não. É um e meio, um e meio. Ah, mas... Pô. Com o imposto pago já, que alguém que ganhou aqui falou. Até a minha falou. Isso. Com o imposto pago já é um milhão e meio. Falei, tá porra, legal. Você não iria, Juju? Não. Não, é meio complicado esse negócio assim de... Você ter que conviver com outras pessoas que são personalidades diferentes. É um banheiro pra várias pessoas dividir. É meio complicado. Essa parada do banheiro pra mim deve ser... Eu ia ser a coisa que mais me agonhar, velho. Usar o banheiro. 14 pessoas usando o mesmo banheiro. Ah, depois você se acostuma pra falar. Tá cagando, tá fazendo xixi. Tá beleza, vou esperar. Aí tu espera um pouquinho, joga o negócio assim, depois... O cheirinho. Qual que foi a parte, a melhor coisa, além de ganhar o prêmio que você levou pra sua vida, de ter participado de um reality show? Ah, a experiência de entender que nem todo mundo é como a gente pensa e como a gente vê. Lá eu enxergava as coisas de uma forma. Aí quando eu saí aqui fora, que eu meio que assisti, que eu não assisti nada, mas eu fui em base do que me contaram, né? Aí a gente vê que a gente não conhece as pessoas, a gente não conhece o ser humano, né? Cada um tem uma forma de se portar, né? E é aquela coisa, como eu falei, faz o teu sem olhar pro dos outros. É isso. Teve algum animalzinho que você teve de mais dificuldade? Porque era difícil a tarefa? Porque deve ter uns que deve ser complicados, cara. Não, a galinha é meio complicado. O que tem que fazer na galinha? Ah, pra tirar o ovo. A galinha dá um 360 com a cabeça, rapaz. Eu falei, que isso? É os ossistas? É sério? Eu não sabia. Você tem que roubar o ovinho dela, né? Teve um dia lá que o Ganso veio atrás de mim, eu falei, ó... Vê lá se tu não é inimigo meu reencarnado, hein? Tô aqui botando comida pra você, lava o teu negócio, você tá querendo me atacar? Vê lá se tu não é inimigo meu reencarnado aí, hein? Cara, que bichinho safado. Você tá ajudando ele, ele tá lá ainda brigando, hein? Mas eu falei, bó, que isso, cara? Que isso? Vê lá, hein, mano? Pô, essa é boa, mano. Inimigo reencarnado. Pô, aí tu cuida do cachorro, tu bota comida pro cachorro, né? Aí tu cuida, faz o negócio, blá blá blá. Um exemplo, tem um cachorro reencarnado. Tu cuida... O cachorro vem roginar pra você e fala... Vê lá se tu é inimigo meu reencarnado aí que eu não tô sabendo, hein?